Olá pessoal, eu recebi uma pergunta, recebi uma pergunta aqui interessante, uma pessoa que me segue, como superar o consumismo, como superar as compras por impulso? Então tem várias pessoas que percebem que elas têm uma certa compulsão por compras, às vezes elas não vão chamar isso de compulsão, mas sentem que elas compram mais do que elas precisam, elas compram com mais frequência do que precisam, mais coisas do que elas precisam, e isso acaba afetando também a vida financeira, porque se você não consegue ficar sem comprar nada, o que você ganha aí acaba sendo, é como se fosse uma torneira que fica ali aberta, drenando toda a sua prosperidade, você não consegue poupar, você não consegue, de repente concretizar um objetivo maior, comprar uma casa, enfim, outras coisas que você queira fazer, viajar, fazer alguma coisa para a sua aposentadoria, enfim, porque o dinheiro fica sendo drenado pelo consumismo, pelas compras por impulso. Então a primeira coisa que a gente precisa saber para superar, para entender como superar o consumismo ou essas compras por impulso, é entender o que está por trás disso. Por que as pessoas compram coisas que elas não precisam, por que existem pessoas que são compulsivas em comprar? Então isso sempre está relacionado a você querer preencher alguma coisa na sua vida que não está indo muito bem, lacunas emocionais que ficaram do passado, coisas mal resolvidas, porque quando você compra alguma coisa, surge uma sensação de prazer instantâneo, uma gratificação instantânea, você vai num shopping, compra um sapato, compra uma bolsa, compra, sei lá, qualquer coisa que seja, e aí vem aquele sentimento de gratificação instantânea, que é muito rápido, é extremamente fugaz, quando é uma coisa maior como um carro, ele demora um certo tempo, mas também é fugaz, vai durar ali, sei lá, 15 dias, um mês, e depois você passa por um estágio de uma certa euforia, mas depois você volta a ser exatamente como você era antes. Então você está buscando fugir de alguma coisa, compensar alguma coisa que você guarda no seu interior. Inquietações, frustrações do passado, coisas mal resolvidas, que nos deixam ansiosos, e a gente vai buscar vários tipos de fuga. Essas fugas podem ser vícios com bebida, com droga, comida, mas pode ser também compra. Então, à medida que você vai limpando do seu passado, situações emocionais que você viveu, traumas, sentimentos de abandono, de rejeição, mágoas, culpas que você carrega, você vai atingindo um estado de paz interior cada vez maior. E aí, quando você atinge um estado de paz interior maior, você não precisa de outras coisas para fugir de você mesmo, para lhe dar uma alegria momentânea, para não sentir aquele estado de inquietação que você sente. Então, o que a gente observa é isso, é que as pessoas, muitos alunos meus que praticam EFT, nos cursos e tal, os seguidores também, as pessoas percebem que, na jornada de começar a limpar as emoções, o consumismo também diminui. As compras por impulso, elas também diminuem. Então, a necessidade que a pessoa tenha de sair, de ir para o shopping, começa a diminuir. Ela fica mais tranquila, ficando em casa, fazendo uma coisa que não precisa gastar dinheiro, porque não tem nada de errado com você gastar, não tem nada de errado com você comprar coisas de qualidade para você, não tem nada de errado nisso. A questão é, o que está levando você a fazer isso? Será que tem alguma motivação negativa por trás? Será que você está fugindo de você mesmo? Está buscando uma fuga emocional, uma alívio emocional em algo que é completamente temporário e que não vai se sustentar? E é isso que a gente vê na vasta maioria das pessoas, em maior ou menor grau. Ou então, você está tentando, muitas vezes também, por conta de pontos fracos na autoestima. Então, talvez um carro vai te oferecer um status maior. Um certo tipo de roupa vai te oferecer, pelo menos na sua visão, você vai se sentir melhor porque as pessoas vão olhar para você de uma outra forma, quando você tem um determinado carro, uma roupa. E, às vezes, você faz coisas que não estão ali ao seu alcance, que você não poderia financeiramente arcar com aquilo, e aí começa a entrar em dívida, cheque especial, enfim. Ou deixando de alcançar objetivos maiores, mais profundos na sua vida, para manter uma imagem que você acha que precisa manter, porque, na verdade, existem sentimentos de rejeição, de inferioridade, coisas que ficaram marcadas ali no seu passado. Então, quanto mais você mergulha no autoconhecimento, descobre esse lixo emocional que você carrega, e você começa a limpar, todos os vícios começam também a perder força sobre você. Inclusive, o vício da compra. Comprar por impulso é como se fosse um vício, né? Compras compulsivas é também uma forma de vício. E aí o dinheiro começa a sobrar. Então, eu já ouvi vários relatos também nesse sentido, da pessoa dizer assim, olha, eu não ganho mais hoje, eu ganho a mesma coisa que eu ganhava antes, mas eu consigo hoje, ou, pai, eu consigo comprar aquilo que antes eu não conseguia comprar, consigo viajar, consigo ir juntar para comprar meu apartamento, mesmo não tendo ganhado um real a mais. Estou no mesmo emprego, ganhando o mesmo salário, ou então o meu negócio continua faturando a mesma coisa, mas parece que eu estou vivendo uma vida mais próspera do que antes. É como se eu ganhasse hoje duas ou três vezes mais. Eu já ouvi esse relato inúmeras vezes. Então, a prosperidade na sua vida, ela acontece por diversos caminhos. Inclusive esse, né? De fechar essas torneiras que drenam o seu dinheiro, drenam a sua prosperidade. Tudo isso tem a ver com os bloqueios que você carrega. Algumas pessoas querem fazer EFT, né? Ah, eu quero fazer para prosperar. E elas acham que vai chegar mais dinheiro na conta delas, ou elas vão ter mais clientes. Isso pode até acontecer com algumas pessoas. Com várias pessoas isso vai acontecer. Na medida que você se liberta dos bloqueios internos, fica mais fácil de você ter ideias, de você atrair mais clientes, de você encontrar um emprego melhor, de você conseguir uma promoção, porque você está livre das crenças que sabotam você, que sabotam as suas ações, e você passa também a atrair situações mais positivas para a sua vida. Mas tem esse outro aspecto que é esses ralos financeiros, né? Como o da compulsão por compras, o do consumismo sem propósito. Eles começam a se fechar, porque você não precisa mais dessas coisas externas para se satisfazer, porque você já se sente uma pessoa bem mais satisfeita, bem mais feliz, bem mais em paz. e essas coisas começam a diminuir na sua vida, sem que você faça esforço para isso, tá? O ideal não é que você ficar se controlando para não comprar. O ideal é que não existe esse desejo de você comprar sem que você precise. O ideal é que você possa, de forma natural, se sentir bem, se sentir feliz, de modo a buscar outras atividades e outras atividades em família, que não necessariamente vão ser ligadas à compra de alguma coisa. Bom, então essa é a resposta que eu tenho para dar sobre esse tema, como superar o consumismo e as compras por impulso, é cuidar do seu estado emocional, limpar as crenças e emoções que você carrega do passado. E a técnica da FTS é excelente para isso. Então essa é mais uma forma de você melhorar a sua prosperidade. E aí, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, deixa aqui embaixo, que eu vou sempre lendo as dúvidas e perguntas para criar mais conteúdo aqui para vocês, tá bom? Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho